Música Durante uma visita ao Centro Emergencial Infantil, em Achada Limpo e o Centro de Proteção Social de Lain Cachorro, na cidade da Praia, o Ministro da Família e Inclusão Social pediu o engajamento de todos no combate contra o abuso e exploração sexual de menores e uma atenção especial para as políticas sociais. O compromisso ainda maior é que reforça esse tipo de ações, multiplica as ações para a cidade da Praia, para a Ilha de Santiago e para o resto de Cabo Verde e especificamente sobre o Centro de Emergencia Infantil e reforça o quadro de pessoas especializadas para estar naquele centro, pessoas que cuidam de pessoas que têm necessidade de cuidados especiais, necessidades educativas especiais, que é preciso no cuida, no cautela. E também, uma palavra muito forte no sentido de engajamento total do governo, de um combate sem tréguas à exploração sexual de menores. Elísio Freire acredita que os trabalhos desenvolvidos nesses centros merecem ser reaplicados para outros municípios do país. É possível no engajo e no reforço a esse tipo de ação no resto dos municípios do nosso país, porque não tem que garantir que as nossas crianças têm acesso à educação, à saúde, se os pais têm acesso ao rendimento para cuidar desse e que esses que têm necessidades educativas especiais, o governo trata com que eles têm também acesso a essa educação especial, a necessidade especial para ser satisfeito. Aos técnicos que trabalham nos centros, autênticos heróis, considera o ministro, fica um apelo. Esses autênticos heróis, heroínas, cuidam de nossas crianças dessa forma, com tanto amor. É preciso dar essa palavra de alento para se continuar. E que não continuem também para criar as condições, para dizer-se essa profissão com toda a dignidade, reforçando o investimento naqueles centros, alargando a rede de centros e permite com que, de facto, o resultado seja ainda muito melhor do que tem sido até agora. Avança com o orçamento do Estado para 2021 conta com o reforço de investimentos e capacidades de intervenção para as políticas sociais.